bem-vindos ao meu canal aqui quem vos fala é eduardo de bittencourt milhaflores então hoje eu vou dar uma dica pra vocês aí de como é que se faz um feijãozinho hoje o feijão escolhido por mim é o feijão vermelho que fazia horas que eu tava afim de fazer ele só que hoje vai ser uma receita mais light pra você que quer fazer um feijão rápido e muito saboroso só que um feijão mais magrinho assim pra quem tá querendo uma alimentação mais saudável porque eu vou botar os dois tipos de feijão mas hoje eu vou optar por fazer um feijão mais saudável rápido e prático e rápido de fazer entendeu que é um ponto principal muito importante aí pra quem tá fazendo comida esse feijão só não fica pronto rápido se o feijão não for de boa qualidade sempre escolha um produto de boa qualidade para que ele funcione melhor junto aos ingredientes de um sabor muito mais interessante para sua comida então aqui fica minhas dicas aí acompanha o vídeo aí na íntegra que vai estar ele completinho explicando bem rapidinho de uma forma bem prática de fazer um feijão muito gostoso e saboroso a todos aí descreve no canal segue acompanha a gente aí que todo dia quase eu vou estar postando material fora os meus vídeos e fora as minhas lives então tá pra vocês aí de feijãozinho básico aí do edu acompanha e descreve no canal e segue as dicas aí de gastronomia aí saiu aquele feijãozinho assim simples rápido de uma forma muito rápido fazer em questão de mais ou menos o preparo dá em torno de uma hora uma hora e meia no máximo seja tá comendo feijãozinho muito saboroso então todos aí um abraço e acompanha a gente vamos aqui então aos ingredientes do feijão 500 gramas de feijão vermelho uma meia cebola grande cortada né aqui como podemos ver tem uma meia perna de calabresa umas folhinhas aqui de louro quebrada dois dentinhos de alho grande né cortado picado e um pouquinho de pimenta preta isso é suficiente para a gente fazer um feijão bem gostoso como vemos aqui né eu para dar um cozimento mais rápido no feijão aqui o pessoal não usa hoje em dia entendeu para te dar um cozimento assim rápido no feijão para quem tá com pressa assim de fazer feijão isso aqui segue minha outra dica aqui que o negócio é o seguinte você vai esquentar mais ou menos uns mais de 500 ml de água para botar no feijão assim para ele fazer um cozimento bem mais rápido aqui que o normal né e você vai deixar em torno dele de uma meia hora só para ele dar uma enxada aí eu já mostro aqui para vocês como é que vai ficar tá e aí pessoal olha aqui pessoal olha como é que ficou aqui ó olha aqui ó um baita do recipiente aqui o feijão deu uma enxada ele ficou aqui ó exatamente uns 30 minutos isso varia muito de feijão para feijão mas como esse feijão aqui é um feijão de uma qualidade boa ele ficou olha como é que ele era antes aqui ó até vou mostrar aqui do lado olha a diferença do que cresceu o feijão entendeu até deixei separado aqui justamente que 500 gramas que eu normalmente faça de 500 500 que daí fica melhor e cabe na panela apesar de ter panela industrial entendeu então aqui fica meia dica olha como é que ficou feijão ficou bonito né então acompanhei que depois eu vou mostrar o resto do preparo para vocês aqui eu ficar sabendo aqui ó a gente faz isso aí para tirar um enxofre do feijão a gente vai bota aqui aí você dá uma tira ele todo aqui aí você dá uma olhando uma aguinha aqui para dar uma limpada o feijão né tirar esse caldo assim que fica aqui esse aqui é o que dá o enxofre né para o pessoal conhece o enxofre é o que faz o peito então ele é melhor tirar né porque ficar ruim né você ficar comendo feijão e se peidando depois né então isso fica a minha dica aí para o pessoal para entender porque quando você come feijãozinho muita gente fica peidando isso aí e para vocês ficarem sabendo que agora a gente vai botar os ingredientes né tem muita gente que dá a fitada mas eu gosto de botar direto aí eu vou botar aqui todo o feijão né aí agora eu vou colocar os ingredientes né esse aqui ó bota a cebola bota a folha de ouro a calabresa e o alho só a diferença aqui que eu vou botar aqui ó que a pimentinha filma aqui ó filma aqui só para mim que a pimentinha preta como eu tenho ali o suporte ali mas eu acho que assim é mais rápido e mais prático aí aqui eu amasso ela aqui ó bem rapidinho aqui aí já bota aqui eu fiz essa medida aqui de 500 gramas de feijão justamente porque eu tenho uma panela industrial mas a maioria das pessoas não tem panela industrial então o que acontece aí tu não quer dizer que tu não vai poder usar esse feijão aqui é um feijão mais light para quem não vai usar gordura normalmente você pode botar banha mas esse aqui é sem banho então aqui ó a gente vai botar aqui bota uma água botar um fiozinho de óleo aqui só para dizer que não tem gordura esse aqui outro dia eu vou fazer o feijão o feijão mesmo o power que daí é aquele com gordura com banho com tudo que tem direito essa aqui fica a minha dica de feijão feijão light aí nós botamos aqui panela fechamos e vamos para o fogo vamos lá aqui ó olha o feijãozinho aqui humm que delícia aquele feijãozinho aqui pronto olha aqui o caldinho como é que tá olha só que delícia aqui ó olha só que delícia agora a gente vai pegar aqui ó bota aqui no potinho aqui ó pegamos aquele feijãozinho delicioso olha assim como é que tá o caldinho aqui ó humm olha que delícia uma calabresinha aqui humm dar aquele gostinho a gente bota aqui ó aqui fica a minha dica de feijãozinho olha que delícia aqui o feijãozinho humm humm feijãozinho novinho aqui ó vou botar aqui ó humm que coisa boa ó o feijãozinho que feijãozinho se soubessem o cheirinho que tá a gente bota aqui em cima aí aí minha dica aqui ó pra quem quiser um feijão saboroso aqui agora só eu deixo pra finalizar assim que eu boto um salzinho no final aqui quando dá a última fervura né e aí o pessoal que bota aqui um salzinho a gosto que daí é o pessoal que põe o sal que acha melhor entendeu eu dou a dica assim de mais ou menos usar um 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 salzinho de uma colherzinha de sopa e essa aí fica a minha dica tá aí o feijãozinho aqui ó saboroso aqui grãozinho aqui ó olha que coisa linda feijãozinho humm bem cremosinho bem gostoso assim caldinho saboroso então aqui fica a minha dica de feijãozinho acompanha aí o canal acompanha a gente aí vai seguindo que eu vou botando minhas dicas de rango tem aí pra vocês aí de feijãozinho básico aí do Edu acompanha aí, descreve no canal e segue as dicas aí de gastronomia aí saiu aquele feijãozinho assim simples, rápido de uma forma muito rápido de fazer em questão de mais ou menos o preparo dá em torno de uma hora uma hora e meia no máximo você já tá comendo um feijãozinho muito saboroso então todos aí um abraço e acompanha a gente